É, deixa eu contar para os irmãos, um dia desse aqui, aquele que gosta de fazer visita, que gosta de visitar, seu irmão parado, desanimado, sem força de caminhar, vai, reúne dois ou três ou quatro, ora a Deus, coloca o Senhor na frente e vai, vai, vai porque tem muita necessidade. Nesses dias aqui na nossa cidade, um servo de Deus foi visitar um sobrinho, estava na casa do sobrinho. Aí está lá conversando, conversando, vinha conversando, vinha andando, né, mania, vinha até a rua conversando, até o portão. Aí ele escutou um toque de um instrumento, pom, pom, aí um olhou um para o outro e falou, olha, por aqui tem servo de Deus, mas ele nunca imaginava, tinha gente, crente por ali, nunca imaginava. Aí, ele, o irmão falou para o filho dele, vamos lá, ele falou, vamos. Saíram andando, saíram andando, foi aquele toque, chegou, chegou no portão, aí falou assim, não viu ninguém, estava tudo lá para dentro, lá, né, as crianças conversando, ele gritou bem alto, a paz de Deus, demorou um pouquinho, ele falou, amém, lá dentro. Aí o irmão já veio de lá para cá, barbudo, todo barbudo com o instrumento na mão, sacos, com os sacos na mão, barbudo já, as lágrimas descendo, e chegou no portão e falou assim, eu pedi para o senhor que se o senhor me amasse, o senhor mandasse um anjo aqui na minha casa. Aí ali o senhor já alegrou eles bastante, Deus deu do irmão falar muito, daqui a pouco eles conversando, a esposa dele chegou, né, chorando, triste, e falou assim para ele, você não vai lá não, para mim é passagem, aí os irmãos ouviu aquilo, né, aí as crianças, tudo alegre brincando, parece que três ou quatro crianças, dois, não sei, aí ali brincando, aí Deus deu uma linhagem bonita do irmão entrar, aí o irmão entrou, olha que criança maravilhosa, tão em separação, o senhor deu de entrar, ó, meu Deus, senhor da glória do céu, está vendo, meus irmãos, quanta necessidade, tem necessidade. Ele não foi bem lá na casa do irmão, que não sabia, mas foi na casa do sobrinho, foi lá um pouquinho na casa do sobrinho, é, é, falar das coisas de Deus, escutou, e aconteceu isso aí, agora eles estão animados, um monte de gente da família parado, um monte mesmo, senhor do céu, tudo parado, desanimado, vier de outro lugar para cá, e tá aí, aí estão marcando de lá, orando a Deus, marcando de lá, fazer uma visita, cantar um zinho, não sei se já tirou pela barba, estão mexendo com horta, então tem muita necessidade, vai, não encruza os braços, vamos trabalhar, vamos buscar as almas, que tá abatido, cansado, acha que não tem mais, mais recurso, né, então aí esqueci, ele falou assim que tava em separação, eles estavam separando, ela ia embora apontar a mãe dela, pra casa da mãe dela, veja que situação, veja que situação, aí a gente vai voltar lá pra ver como é que tá, cantar os hinos, né, que nós comecemos, nos 15 dias pra cá, nós comecemos, reunir poucas gente e cantar hino, canta assim a quantidade que vai, cada um pede um hino, ora a Deus e já vai embora, é assim bem rápido, mas tá sendo muito bom, tá sendo muito gostoso, então vai, vai visitar, vai cantar hino, vai dizer que Deus é bom, canta três hinos, que Deus tá na vida deles e se anima, né, temos que fazer isso, nós temos que fazer isso, meus irmãos, Deus abençoe a todos, Deus dá força pra todos nós, visitar uns aos outros, né, meus irmãos, e orar também, glória a Deus. Vou louvar a Deus com o hino 261, vivo por Cristo. Vivo por Cristo o bom salvador, vivo provado do seu grande amor, Cristo o mestre na cruz expirou, por sua morte e perdão me dou, Jesus, pastor divino, entrego a ti meu ser, pois com teu sacrifício fizeste-me viver, amor celeste e santo, mostrar-te sobre a cruz, glorioso é pertencer a ti, o salvador Jesus. É um tesouro de grande valor, a salvação que me deu o Senhor, tenho esperança de encontrá-la nos céus, e com o mestre estar junto a Deus, Jesus, pastor divino, entrego a ti meu ser, pois com teu sacrifício fizeste-me viver, amor celeste e santo, mostrar-te sobre a cruz, glorioso é pertencer a ti, o salvador Jesus. humildemente eu atenderei aos bons conselhos de Cristo, o meu rei, em grande apreço terei seu amor, glória e honra a Cristo o Senhor, Jesus, pastor divino, entrego a ti meu ser, pois com teu sacrifício fizeste-me viver, amor celeste e santo, mostrar-te sobre a cruz, glorioso é pertencer a ti, o salvador Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, Senhor eterno. Vou louvar a Deus com o Hino 260, Sou servo inútil. Sou servo inútil, Oh Deus piedoso, Sou sempre fraco, Sinto-me faltoso, Nesta imprudência, Nesta imprudência, Rogo clemência, Lava minha alma, Clamo a ti, Senhor. Sou servo inútil, Servo imperfeito, Vivo ansioso, Para ser aceito, Pode limpar-me, Justificar-me, Justificar-me, Se tu quiseres, Nada impedirás, Sou servo inútil, Neste caminho, Neste caminho, Sem teu cuidado, Que farei sozinho, Este teu filho, Rogo auxílio, Ouve o meu pedido, Com paixão, Senhor. Glória a Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 O Senhor é sempre eterno, Ele nunca mudará. Todas as fiéis promessas, a Seu tempo cumprirá. Por Seu sangue imaculado, trouxe regeneração. Operou em nossa mente celestial transformação. Somos reis e sacerdotes, feitos para o Criador. E a Ele serviremos em justiça e amor. Para que entrar possamos na presença do bom Deus. E viver eternamente com os santos lá no céu. Não percamos a herança que nos veio por Jesus. Breve vamos possuí-la no eterno lar de luz. Prossigamos no caminho da cidade do Senhor. Onde juntos reinaremos com o nosso Redentor. Glória a Deus. Santo Deus. Deus os abençoe. Oh alma que choras. Com grande amargor. Se queres alívio, recorre ao Senhor. A Ele implorando conforto acharás. Graça e virtude e vida terás. Amigo sincero. Amigo sincero, é Cristo Jesus. Que salva o perdido ao céu conduz. Tua voz levanta ao bom Redentor, clama por socorro, clama ao teu Senhor. Ó alma cansada, recorre ao Senhor, Ele te sustenta e te dá vigor. Auxílio do alto não falta jamais. Em Cristo confia e não chores mais. Deus abençoe.